E o agronegócio brasileiro registra quase 300 bilhões de reais em produtos exportados no ano passado, um aumento de mais de 30% em relação a 2014. A participação do agronegócio na balança comercial brasileira foi recorde em 2015. O setor respondeu por mais de 46% das exportações nacionais. Entre os produtos mais exportados estão a soja, milho, frango, café e celulose. Isso mostra a competitividade dos nossos produtos. Apesar da queda dos preços, nós conseguimos exportar muito mais em quantidade em todos esses produtos. Então, nós conseguimos conquistar mercados, nós conseguimos consolidar os nossos mercados. Então, nós consideramos que o ano de 2015 foi bastante bom. A China foi o principal destino das exportações do agronegócio no ano passado, somando cerca de 21 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 75% da soja brasileira vendida no exterior. Já os Estados Unidos foram o nosso segundo maior mercado, totalizando quase 7 bilhões de dólares. O Brasil registrou um recorde de 299 bilhões de reais com a exportação de produtos agrícolas, um aumento de 30,8% em relação a 2014. As perspectivas para 2016 também são positivas. Nós estamos esperando até um aumento em valor exportado. Por exemplo, em dezembro, nós já tivemos um aumento de 1,4%. Então, a nossa expectativa é bastante positiva, que as nossas exportações aumentem cerca de 2% em valor. Então, vamos lá.